90% da aflição que você passa no teu dia pode ser resolvido logo pela manhã se você tomar atitude certa. Quero te perguntar uma coisa, quem ou o que está regendo o teu dia? Sobre qual atmosfera você vive o seu dia? Sabe que muitos tem o costume logo pela manhã, né? Acho que a maioria faz isso. Você despertou, vem aqui, são as notificações, quais são as mensagens do WhatsApp, o que é que está acontecendo no meu país, no mundo, o que está acontecendo? Nossa, essa notícia aqui, nossa, vou até mandar para o Vagnão isso aqui para ele fazer um vídeo. Aí, meu Deus, isso aqui faz toda a diferença. Eu gostaria de desafiar você no dia de hoje, antes de você dar os seus primeiros passos nessa semana, no seu dia, é você ver quais são as notícias do céu para a sua vida. Você já experimentou fazer isso? Trazer a verdade da palavra de Deus como a verdade do teu dia, a verdade da tua semana, a verdade da tua vida? Eu disse no começo do vídeo que 90% das tuas aflições diárias, elas podem sim ser vencidas se você logo no início invocar a presença de Deus. Se você logo no início der crédito à palavra de Deus e der crédito àquilo que o céu diz ao teu respeito. O ato de você ler e ouvir a palavra de Deus vai gerar fé no teu coração. A fé necessária para que você possa, talvez, no dia, pegar esse negócio aqui, quando você vê uma notícia que traz um peso sobre o teu dia, você dizer pelos olhos da fé, em nome de Jesus eu declaro que isso não vai acontecer. Eu declaro o milagre de Deus sobre isso. Imagine que você começou o teu dia adorando o Senhor, levantando um altar de adoração ao Senhor. Vaginão, mas como é que eu vou fazer isso? É simples. Imagine que você começou o teu dia, você levantou da tua cama e logo você levanta os teus braços e diz assim, Jesus, tu és Senhor da minha vida. A minha vida está nas tuas mãos, a minha casa está nas tuas mãos. Que a minha vida nesse dia seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu tenho certeza que a atmosfera do teu dia vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar em momentos que você nem imagina. Eu tenho certeza que a palavra vai frutificar e a fé vai brotar no teu coração. E você vai ter força para se manter inabalável diante dos teus desafios. Lembre-se de uma coisa, o culto de domingo, ou de sexta, ou de quarta, esses cultos nunca terminam, porque a nossa vida é um culto. O nosso proceder é um culto, porque o culto não cessa, porque a tua vida foi gerada para a glória de Deus. As nossas atitudes precisam glorificar a Deus. As nossas decisões, ou seja, tudo o que nós fazemos glorifica a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. De sorte que, quer comais, quer bebais, quer façais outra ou qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que glorificar o nome do Senhor. Agora, como glorificar a Deus se o que está regendo o meu dia é aquilo que eu estou lendo aqui, já de cara, logo que eu acordo. Eu venho aqui e... O que é que está regendo a tua vida? O que é que está regendo o teu dia? Até quando você vai permitir isso? Até quando você vai permitir que o caos governe sobre você? Por isso eu desafio você a levantar um altar de adoração a Jesus no primeiro momento do teu dia. Quando você abrir os teus olhos, adora ao Senhor e entregue o controle do teu dia nas mãos dele. A boca que fala ao teu coração logo no início do dia. Aquilo que você escolhe no início do dia vai definir a tua vitória, vai definir o teu nível de fé naquele dia. Faça uma boa escolha. Jesus quer relacionamento com você. Diário. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoque sobre o teu dia a atmosfera do céu. E você vai ver a diferença. Amém, irmãos? Agora eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.